Eletrônico, marcado A princípio é pra encostar lá no aeroporto, né comando? Bonito, bonito, né? Obrigado por errar, viu? Se quiser pegar o uso de acesso, vamos pegar trans-brasileiro. Trans-brasileiro, sentido encheio. O nome trans-brasileiro é a função, tá? No plano de note, ele consegue com a operação. E pegaram a ligação. E pegaram a ligação de nome de Guilherme Marcon. Também passando pro próximo a munição da trans-brasileira no aeroporto, deve ser uma operação sentido com a operação. Com a comunidade do Ninhedo, pega o QTA e pega a comunidade do Ninhedo, ó. Vai retornando a comunidade, papai? Vai retornando o tronco do Ninhedo, papai. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Boa chica!